Praça Céu das Artes e Esporte aqui no município de Rolim de Moura. Hoje, aqui integrado tem o CRAS, que atende a população aqui do município de Rolim de Moura. Mas o CRAS está com uma programação diferente. E quem vai falar com a gente é a Mara Anacleto, que é a diretora aqui do CRAS, que vai explicar um pouco mais para você que está em casa como que é o atendimento e de que horário ao horário que eles estão atendendo aqui a partir de agora. Mara, uma programação diferente a partir de agora aqui no CRAS. Sim, nós mudamos, na verdade foi mudado o horário do atendimento aqui no CRAS. Então nós vamos estar atendendo das 7h30 da manhã, sem o intervalo de almoço, vai ser o dia todo, até as 17h30. Então, estamos comunicando a população de Rolim de Moura que venham fazer o cadastro, Bolsa Família, tem o ID Jovem também que pode estar nos procurando. Nós temos quatro atendentes, como elas têm o direito de almoço, nós temos um intervalo de 10h30. Até as 14h30 nós fizemos uma escala de atendimento, mas nenhum momento fica sem as pessoas aqui para atender. Estamos divulgando a documentação correta. Você, antes de vir, pega a lista desses documentos, traga o original e aí você vai ser atendido aqui. Mara, outra coisa, tem outra novidade aqui, é a sala de informática que está sendo montada a partir de agora. Sim, na verdade é a programação toda da praça. Nós estamos buscando parcerias, com o esporte principalmente, que venham fazer parte aqui, para a gente movimentar essa praça. É um espaço público para a comunidade em geral, atende os jovens, as crianças e os jovens aqui do bairro, mas nós abrimos também para todos os outros bairros estarem aqui conosco. Então, nós temos a capoeira, que é segunda, quarta e sexta-feira, das 17h às 19h. Pode estar fazendo inscrição com o professor Bob. Aí nós temos o judô, estamos procurando parceria, o karatê também estão procurando parceria para fechar conosco. E nós estamos também com a Glenda, com o projeto também de trazer a bailarina Glenda, a profissional, que venha também com dança de salão, balé, zumba, estão buscando essa parceria. E o telecentro vai ser a partir da outra semana, já vai estar funcionando. Nós temos dez computadores, que vão estar à disposição dos jovens, crianças e idosos. Demos a preferência para os idosos na parte da manhã, que eles venham também participar do curso de informática básico. O instrutor é o Diego, ele é formado, para estar auxiliando as pessoas, ele vai formar as turmas. E uma grande novidade também, que nós recebemos a notícia hoje, que a Polícia Mirim também vai estar conosco. Nós vamos ter mais três programas aqui na praça, que vai vir o ProERD, a Polícia Mirim e também a Maria da Penha, que vai estar os policiais também nos auxiliando. É um programa que vai auxiliar a mulher. Então nós temos o Conselho da Mulher, que é representante a Celina, esteve aqui ontem conosco. Formamos toda uma parceria também, fizemos um plano de ação e o nosso anfiteatro aqui vai estar disponibilizado para elas. Inclusive o Dia da Mulher também já vai ser aqui na nossa praça, com programações para as mulheres da comunidade, em geral. Ora, Mara, essa sala de informática, quem vai poder participar dela? Só quem faz parte aqui, quem é cadastrado? Como é que vai funcionar, para que a gente possa entender? É inscrição para a comunidade toda. Pode vir jovens, os adolescentes no caso, e os idosos também, que já demos preferência para eles, porque já fomos lá, já divulgamos essa parte para eles lá na quarta-feira, que é lá no CCI, onde eles participam. E eles também vão estar fazendo inscrição e vão participar. É para toda a comunidade de Rolim de Moura estar aberta. Fizemos uma reunião hoje com a secretária, a dona Carla, a respeito da assinatura desse termo de cooperação técnica. Está sendo montado e vai ser trago para a assinatura e também levado para a Polícia Militar. Vai ser assinado pelo comandante da Polícia Militar. A princípio terá duração de três anos e a Polícia Militar vai fornecer os recursos humanos, que são os policiais militares. A princípio serão três policiais militares. Eu, o sargento evangelista, serei o chefe desse núcleo de atividades sociais. O cabo Alessio, na verdade, o sargento Alessio e o cabo Wesley, que trabalhamos na Patrulha Maria da Penha. Trabalharemos no Proérgio e na Polícia Militar. Os três policiais militares virão para cá. Nós estaremos aqui ininterruptadamente. Dioturnamente estaremos aqui, trabalhando aqui. O comandante, o capitão Tiago Camus, liberou os policiais militares para trabalhar aqui. Então, no nosso expediente, nós cumpriremos aqui nos céus, nessa praça aqui. Como existe esse trabalho tão intenso da Polícia Mirim, do Proérgio, e para a minha alegria agora, esse novo projeto da Polícia Militar que atende a Lei Maria da Penha, então eu procurei o nosso comando geral, do nosso batalhão aqui, e eu fui muito bem recebida. E hoje nós estamos colhendo esses frutos. Então, nós vamos ceder um espaço no qual eles vão fazer todas essas atividades aqui, e inclusive o atendimento também às mulheres que são vítimas da Lei Maria da Penha.